O presidente do Tribunal de Contas recebeu nossa equipe para rebater as acusações da Comissão dos Aprovados no concurso do TCE. Na semana passada, mostramos que três integrantes da comissão estavam indignados por não terem sido chamados até agora num concurso que fizeram em 2013. Na época, o tribunal abriu 30 vagas para auditor de controle externo, salário de 7 mil reais. Os integrantes da comissão ficaram em colocações próximas ao número 200 e cobram na justiça o direito de serem chamados, já que no TCE são 250 comissionados. O Tribunal de Contas possui em torno de 260 comissionados que estão trabalhando lá, sem contar o número de terceirizados e estagiários. Então, não é o problema a falta de recursos, nem muito menos a falta de espaço físico para colocar os aprovados no concurso. O presidente do tribunal alega que já completou o quadro de servidores e que o TCE chamou muito além das 30 vagas oferecidas no concurso. Nós convocamos 85, de 30 vagas nós chegamos a 85, que pelo chamamento, pela ordem de classificação, estamos no número 105, que foram chamados. Segundo o presidente do TCE, cerca de 30% dos comissionados exercem o acúmulo de função, já que são também funcionários concursados. Não há nenhuma lei que impeça. É obviamente que à medida que o tribunal vai evoluindo e que detectar essas necessidades, e é possível que essas necessidades que se tem em outras áreas, é obviamente que é possível que esses comissionados, eles possam ser reduzidos naturalmente. Agora, é um processo gradativo. Quem emprestou o concurso também questiona um vídeo institucional do TCE. Nele, uma funcionária diz que a função dela está sendo desviada. Exerço hoje uma função no protocolo, que é um desvio de função. Por quê? Eu tenho que triar todos os contratos que chegam. No próprio vídeo demonstra que existem não só as duas pessoas que estão fazendo desvio de função, mas existem muitas outras que fazem desvio de função. Tanto pessoas que possuem o nível superior e pessoas nível médio. O presidente do TCE mostra documentos, acordos feitos com o Ministério Público do Trabalho, e afirma que já resolveu o problema de acúmulo de função. Eles vieram aqui, fiscalizaram rigorosamente, e essa discussão foi junto, foi parada no Ministério Público Estadual, e foi feito um TAC. E esses TAC foram cumpridos. Portanto, esses desvios, que possivelmente eles alegrem que existem, não existem. É na cabeça deles, não existe desvio de função. O TCE tem a missão de fiscalizar o dinheiro usado por todas as instituições públicas do Estado e dos municípios. No vídeo, o presidente Valdir Neves fez um comentário sobre o Ministério Público Estadual. Já falei para o MPE, o pessoal do MPE, o negócio é o seguinte, já mandamos fiscalizar eles também, ninguém fiscalizava. Para a comissão, este comentário seria uma retaliação do tribunal, já que o Ministério Público Estadual tem vários inquéritos abertos, nos quais investiga irregularidades no TCE, como desvio de função de servidores. Mais uma vez, o presidente do TCE rebate a acusação. E numa dessas conversas, foi me perguntado se a gente fiscalizava os poderes. Eu me respondi que sim. E se fiscalizavam também o Ministério Público? Eu disse que sim. Aí um levantou, mas eles falam que lá não se fiscaliza. Falei, se não fiscaliza, serão fiscalizados. E nós temos a prova aqui, o conselheiro que foi o conselheiro que fiscalizou nos últimos três anos o Ministério Público de Contas. Não existe um órgão que fiscaliza o TCE, mas segundo o presidente, o tribunal presta contas. Presta conta para a Assembleia Legislativa, presta conta para a sociedade através do seu portal, presta conta para o Ministério Público Estadual. Então, o Tribunal de Contas está aberto para que a sociedade possa ser fiscalizada, mas legalmente nós prestamos conta, são desvinculados à Assembleia Legislativa.